E fala aí galera, aqui em volta aqui a Player Games BR BR pra mais um vídeo de Minecraft, Minecraft não sobrevence Mano, eu já comecei a construir essa casa, eu tentei fazer um vídeo, mas o áudio não saiu, então ficou meio que construído a casa sem eu ter feito o vídeo pra vocês, mas eu estou fazendo aqui outro de Minecraft não sobrevence, vamos aqui pegar mais madeira pra terminar de construir nossa casa Mano, eu peço desculpa se você ouve áudio fora ao seu meu, porque deu um problema no meu microfone e do notebook E tipo assim, eu não tô trazendo um vídeo todo dia, então vai ser tipo assim As vezes você pode ouvir o barulho do meu cachorro, que late pra caralho, os cachorros tem que ir Mano, late muito velho, nossa, esse negócio de abelha que ilumina tudo Ai, iluminação de abelha hein, muito foda Vamos aí né, continuar aqui, construindo, lembrando que os vídeos de Minecraft não sobrevivem só tem 5 minutos, todos né Até 5 minutos, não, 5 minutos eu jogando Minecraft né Olha, se vocês ouvissem o barulho De alguma musiquinha diferente, não ligue porque é a conversão de um vídeo Que eu estava fazendo, terminando de converter um vídeo aqui pra vocês logo mais aí Não, o primeiro vídeo vai sair antes desse O vídeo que eu acabei de terminar de converter Vocês podem ver se o zumbi sobe na parede mano Zumbi no meu teto mano Caralho Vem zumbi Vem monstro Vai comigo monstro Vamos colocar aqui o teto né, enquanto que o monstro não vem Ele é muito lerdo mano, ele é meio atrasado, tá ligado Ô monstro Vamos ficar brincando com o monstro aqui não, vamos descer Vou lá catar mais madeira O monstro não desce parece né Ô ele desce mano Tem um esqueleto ali do meu lado né Uma aranha Eita aranha Nossa mano, tô fodido, não tem nada Nossa, vou morrer pela aranha mano E eu tô no hardcore Não véi Não, 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 pera aí mano Não véi, vou morrer no hardcore mano A aranha sumiu Mas o esqueleto não Caralho véi Eita porra Morremos Não pode renascer E agora, o que que faz? Servindo o vídeo? Será? Será? Será galera? Infelizmente eu vou ter que acabar o vídeo né Morremos aqui no hardcore Vivemos apenas 3 episódios Eu espero que tenha curtido Lembrando que a gente no próximo episódio Vamos voltar sim no hardcore né Porque a gente morreu aqui ó Fim de jogo Senão pode renascer no morte hardcore É isso aí galera Foi curto o vídeo Foi Mas espero que tenha curtido A aranha vai terminar ali me olhando E é isso aí Até mais o próximo vídeo Lembrando que o canal não vai ficar tanto ativo assim como era antes Mas logo mais eu vou trazer mais vídeos pra vocês E é isso aí Fim de jogo Fim de jogo